O Jogo Aberto está de volta aqui pela TV Tarobá de Londrina. Hoje nós estamos contando para você as novidades da Expo Londrina 2017. Já marque aí na sua agenda, hein? De 30 de março a 9 de abril, você vai acompanhar as atrações da Expo Londrina 2017. Eu estou conversando com o presidente da Sociedade Rural do Paraná, o Afrânio Brandão, que é o anfitrião desta festa, muito importante para a nossa economia também. Afrânio, para o nosso telespectador ter uma ideia, quantos empregos são gerados durante o período da exposição, diretos e indiretos? É em torno de 7 mil empregos. Nós temos 11 dias de exposições e gera mais ou menos 7 mil empregos. Isso sem a gente contar, né, Doutor, que você traz gente de fora, lota os hotéis. Para você ter uma ideia, dentro da exposição a gente gera mais ou menos 260 mil de ISS para a prefeitura, só que a sociedade rural paga. Sem contar os outros que vêm e que também têm que pagar. O dono do estacionamento, que ele é terceirizado, ele faz o pagamento dele. O parquinho de diversões faz o pagamento dele. Eu estou falando só o nosso, né? Então, nós geramos um movimento muito grande. E gera impostos, né? Gera impostos. Gera divisas. Divisas. É isso aí mesmo. É importante isso, né? E a movimentação toda traz o gasto na infraestrutura, não só dentro do parque, que a área gastronômica também, ela tem diversos restaurantes da cidade que se instalam lá dentro, mas você vê que fora da cidade mesmo, a procura durante a exposição aumenta tudo dentro de Londrina. O movimento geral dentro de Londrina fica mais animado. Nós tínhamos algumas características até da exposição, por exemplo, pavilhão nacional. Ali você podia comprar uma jaqueta de couro, comprar uma roupa, enfim, e tantos outros produtos. E hoje a gente vê ali até lojas de eletrodomésticos, algumas lojas da cidade conhecidas, colocando ali no celular, vendendo. É uma coisa que mudou ao longo do tempo. Mudou. E além disso, esse ano nós vamos fazer o Smart Agro e o Hackathon ali dentro. Como que vai ser esse Smart Agro? Isso aí chamou atenção. É. Isso daí são tecnologias. Então, seriam a apresentação das novas tecnologias. Nós vamos ter diversas palestras, nós vamos chamar produtores, chamar toda a população. O Hackathon, por exemplo, que são hackers que ficam ali dentro durante 72 horas montando. E você sabe que do ano passado, 18 projetos deles foram aprovados e classificados e três deles estão em movimento nacional até hoje e estão tendo uma evolução significativa. Nós temos uma feira de sabores que o pessoal traz. É uma coisa muito bonita, né? Você vê, são coisas feitas pelo povo na fazenda que é trazida ali. É uma coisa fantástica. O movimento que a gente tem ali é muito agradável. Tem também, Afrano, ali, quem percorre a exposição fica se perguntando. De onde que vem aquele cidadão que vende cocada? Que vende o coquinho no saquinho? De onde vem aquele que está vendendo lanche, não é? Porque nós temos gente de Londrina e tem gente que vende fora. Vem gente até de que estado para cá para vender? Vem do Brasil inteiro, sabe por quê? Porque tem pessoas que acompanham as exposições do Brasil. E se você for ver, nós temos exposição todos os meses do ano no Brasil inteiro. Então, tem umas maiores, outras menores. E essa turma, ela vem acompanhando. Sai a exposição de lá, monta aqui, eles vêm junto e vêm montando junto, acompanhando, como parque de diversões. Porque aqui são 11 dias. Eles não podem vir. Então, eles já saem daqui programado para outra feira, para outra região e é sempre assim. Comitivas que vêm de fora, que vêm do exterior também? Tem, tem comitivas. Nós recebemos, por exemplo, ano passado, eu recebi do Vietnã, dos Estados Unidos diversas vezes. E nós estamos na expectativa. Nós, inclusive, estamos montando aqui junto com a Lully, que é a nossa diretora internacional, um aparato para receber pessoas e levar nas fazendas modelos da região. Eles vão ter que marcar isso para que a gente, porque nós vamos ter os dias de saída. Mas nós temos algumas fazendas modelos aqui em volta para... Nós temos aqui a Integrada, que tem uma fábrica de ração maravilhosa. Nós temos aí fazendas com confinamentos produtivas de soja. E essas fazendas estão sendo colocadas à disposição da sociedade rural. E nós vamos fazer visitas com esse povo que vem não só daqui, como quem vem de fora para conhecer. E aqui, a gente falava de cocada e tal. Vai ter alguma comida típica diferente de outra região, de outro estado, que vai ser apresentada aí? Vai estar à venda para o consumidor, para o visitante? Olha, comida típica da região, não. Eu não estou lembrado de nenhuma. Porque já teve a carajé, né? É, não. Não, isso daí sempre tem. Essas comidas que vêm junto com as barracas, que já são famosas, essas aí sempre vêm. Foodtruque. Foodtruque, vai ter foodtruque. Foi um sucesso. Foi um sucesso o ano passado e vai continuar com os foodtruques. Então, a nossa expectativa está maravilhosa. Eu acho que nós vamos ter uma exposição muito agradável. Atração para a criançada, o que vai ter? Bom, a criançada, bom, primeiro que eu gostaria de falar é que a gente recebe sempre, em média, 250 escolas de graça. Em torno de 20 mil alunos que as escolas têm que programar dentro da Ural, porque é de segunda a sexta. Durante o fim de semana, o movimento é muito grande e pode causar algum acidente. Então, a gente faz a programação de segunda a sexta. Todas as escolas que quiserem trazer os alunos, elas fazem a conexão com a gente e deixa marcado o dia. E a gente tem feito passeio com todas essas crianças. A fazendinha é uma atração muito grande, fora o parque de diversões, que vem com brinquedos importados, diferentes, que poucas vezes se vê em parque. Nós vamos ter a fazendinha, que é um atrativo muito bom. Tem peixes exóticos. A gente tem lá no aquário peixes tilápia de 5, 6 quilos. Pirar o cu, é uma atração. Nós estamos bastante otimistas. Para a juventude não precisa nem falar, porque só a grade de shows. A grade de shows que está espetacular. A procura está maravilhosa e nós esperamos que esse ano seja... A gente bata até o recorde público. A parte de segurança, Afrânio, vocês montam um esquema muito forte ali, com monitoramento, e isso é uma preocupação. Como é que vocês estão pensando na segurança para esse ano dentro do parque? A segurança já foi contratada através de uma licitação que a gente faz lá. Mas esse ano nós temos até uma novidade. Nós criamos uma comissão de segurança na diretoria. Então, nós temos alguns diretores, o presidente dessa comissão é o doutor Nilson, que é superintendente da Polícia Federal. Ele é sócio nosso e ele vai nos auxiliar para que acompanhe toda a segurança. Isso é uma área muito importante. A gente dá um valor muito grande, porque é uma quantidade muito significativa de pessoas reunidas. E a gente tem que ter uma segurança à altura. Vai ter restrição de público dentro do recinto de shows? Ah, sempre tem. Nós temos um limite determinado pelo Corpo de Bombeiros, que é de 20 mil pessoas dentro da arena de show. Dentro do parque, a gente chega a 70 mil pessoas em fins de semana. A gente consegue chegar... Mas dentro da arena de show, o nosso limite são 20 mil pessoas. Isso é uma determinação do Corpo de Bombeiros, e acho justa, porque numa hora de um acidente ou qualquer coisa, você tem que ter a capacidade de esgotamento do pessoal lá de dentro. Então, é por aí. Além disso, além dos shows, nós teremos os rodeios também, né? Os rodeios. Aquela última semana ali serão os rodeios. É, os últimos três dias. Os últimos dias da exposição. É, é isso aí. A gente vai com o show até o meio da semana seguinte, e daí começam os rodeios e termina com a grande final do rodeio. Sempre fica uma pergunta quando... Qual é o show que vocês estão esperando o maior público da exposição? Porque já no primeiro final de semana, vai bombar, com certeza. Na sexta-feira à noite, no sábado, qual dos dias ali vocês estão esperando o maior volume? Você sabe, Fernando, que isso daí, ele existe uma alteração. É impressionante como um mês, dois meses, pode alterar. Uma música lançada que entra em sucesso, às vezes, altera o público. O ano passado, por exemplo, o Jorge Matheus lotou. Esse ano, nós temos eles de novo e acho que vai lotar. Vai ser uma das grandes alterações. É uma das grandes alterações. Maiara e Maraíza? Maiara e Maraíza está vindo aí. A Mendonça, que está estourando, está estourando já na venda. O DJ, a Locke, que a gente estava na expectativa, porque nunca tivemos um DJ dentro do... Mas está surpreendendo a venda dos ingressos do DJ. Então, nós temos aí uma... Eu acho, é difícil eu te dizer, mas eu acho que nós vamos ter diversos shows que vão estar com a casa lotada. Que vão lotar o parque. Que vão lotar. Por isso, é interessante comprar agora, porque vai apertar. E tem um esquema, né, Afrânio, de circulação para chegar, né, de acesso com a Polícia Rodoviária Federal. Agora, nós temos o acesso também pela... Não só pela 369, mas pela 445. Muita gente está indo, porque não ia. Não ia. Porque era ruim. Não era ruim. Agora a estrada está duplicada, né? O trecho está duplicado. Então, você entra com muita tranquilidade ali. Vai pela PR 445. Principalmente quem mora ali na Zona Sul, na Gleba, toda aquela região ali. O pessoal se desloca para cá. E das cidades vizinhas também. Como é que está o esquema? Vocês têm aí CMTU, vocês têm Polícia Rodoviária, agora até com o Moacir, na CMTU. Como é que vocês já montaram esse esquema? Ah, mas todo ano é assim, sabe? Nós temos uma ajuda muito grande da Polícia Rodoviária, do governo do Estado, da Prefeitura de Londrina. Todo mundo trabalha em favor da feira. Então, todo mundo trabalhando, a gente pinta as faixas novamente, melhora o estado do ponto de ônibus. Tudo isso é uma preocupação que a gente tem para atender melhor essa população que nos prestigia lá na festa. Perfeito. Transporte coletivo também tem preferência, inclusive, né? Isso. Vocês têm alguma política de estimular o cidadão aí com o transporte coletivo ou é só para quem realmente gosta desse tipo de... É, é para quem gosta. Porque nós temos áreas de estacionamento bastante generosas, né? E fora, ainda que fora do parque, todo mundo ali, você vê que ali tem um monte de gente que acaba arrendando terrenos ali em volta e colocando para estacionamento, né? Mas a gente também tem incentivado, é o que eu estou falando, como não é uma linha tão normal, durante a exposição nós estamos fazendo uma melhoria no ponto de ônibus para atender um pouco melhor, para ser mais bem protegido de chuva e sol. Então, a gente incentiva, porque a pessoa aí de ônibus, às vezes, nesses dias de muito movimento, facilita. Perfeito. O governador falou, né, numa entrevista aqui na TV Tarobá, das várias estruturas, né? O senhor também já mencionou, além da Feira de Sabores, aí a EMATER, Secretaria de Agricultura e tantos outros órgãos, a Copel, Sanepar, Sanepar monta um estande muito grande ali, né? Isso. A Itaipu. Itaipu Binacional. Binacional. Espetacular a estrutura também que eles apresentam. E sempre trazendo alguma novidade, uma atração ali, né? Isso que é bacana da exposição. Isso. Seja da Copel. Qual a novidade da Copel? Vai lá no estande. Vai lá no estande. Eles mostram, por exemplo, como é que funciona o sistema de energia rural, como é que você monta um projeto, né? Não é só passar ali na frente do estande. Tem que entrar, conversar com as pessoas, porque tem muita informação ali. Eu me lembro que no Ministério da Agricultura, eu já fiz várias reportagens lá sobre isso, o pessoal da agrometeorologia, né? Para quem gosta de acompanhar a previsão do tempo, principalmente associada, a previsão do tempo associada ao campo, né? Os períodos, as estações, quando chove mais, quando chove menos. Por que chove tanto em uma época e não chove na rua? E vocês vivem esse drama, né? Então, é um show de informação também que se tem ali. É. Ó, Fernando, e eu acho que a exposição é um ótimo lugar para quem tem as novidades para mostrar, porque ela traz um público monstruoso, não só popular, como da área ruralista. Então, eu acho que ela é um local ideal para as grandes empresas. Nós temos ali apoio da Sercontel, nós temos apoio da Itaipu. Eu estou falando para você, até a Embrapa, eu falei, ó, vamos fazer lançamento de produto, porque aqui é um espelho. Isso aqui o Brasil todo está vendo e a gente tem uma abrangência muito grande. E eu acho que a exposição é um local para se lançar produtos novos. Que coisa boa. Então, de 30 a 9 de abril, 30 de março a 9 de abril, exposição de Londrina. A abertura oficial é no dia 31, não é? É no dia 31 à tarde. Vai ser. Dia 31 vai cair o quê? Numa sexta-feira? Sexta-feira, é. Sexta-feira, e aí vem as autoridades para participar. Isso. Vai ser de manhã ou à tarde? À tarde, depois do almoço. Perfeito. Que é um movimento também que já chama para o movimento. Já chama para o movimento. E no período da manhã, os portões já estarão abertos para receber o público também. Desde quinta-feira, porque quinta-feira começa o primeiro show, né? E já começa. Sexta-feira já está em pleno fundo. Quinta e sexta-feira nós já estaremos em funcionamento. Muito bem. Afrone, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. E durante a exposição, nós vamos fazer o contrário. É nós, a TV Tarobá, que vamos ficar lá dentro. Isso. Porque nós já temos o nosso stand fixo lá dentro do Parque de Exposições Neibraga. Muito obrigado pela sua presença. E até lá, então. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado. E estamos à disposição lá. Muito obrigado. A Frânio Brandão, participando do jogo aberto aqui da TV Tarobá, falando das novidades da Expo Londrina 2017, que começa no dia 30 de março. Você fica agora com o Jornal da Band. Nós voltamos na semana que vem com outro entrevistado aqui no Jogo Aberto. Até lá. Tchau. 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 Tchau.